Música Revolução curta pro Vitor Luiz Chega por trás pra roubar o Adilson Goiano Trabalhou com o Caio, o Adilson Goiano parte Já levantou a cabeça, não tem ninguém lá no Bragantino Na grande área do Palmeiras Isso ele vira o corpo, volta, jogada aqui Vai pra cima do Diego Maurício, adiantou, Rafael Marques Foi firme o Adilson Goiano O Rafael, o Pedro e o Zé Roberto Os dois na cobrança, vem o cruzamento, bola pelo alto Tira o Adilson Goiano Pegou no chão, Palmeiras retoma Zé Roberto, foi derrubado O árbitro não deu a falta Apertou a bola o Vitor Luiz Aroca entrou participativo aí, já pegou 3, 4 vezes na bola Zé Roberto Por trás a marcação do Adilson Goiano Apõe jogo pro Adilson Goiano Fica mais aberto, os jogadores tem mais espaço neste segundo tempo O Shoa, Adilson Goiano Atravessou a bola na ponta pro Muralha Vai chegar pra dominar Domina a bola Muralha Caio, aliás o Adilson Goiano Tocou a bola pra jogada Léo Gago Ajeita Adilson Goiano Gabriel Jesus aperta Adilson Goiano fez bem o giro Tentou uma segunda fita sobre o Adilson Goiano Insistiu, ainda foi pro lance O Rafael Marques O Bragantino, por exemplo, neste momento Tá entre esses quatro Aí o trabalho do Adilson Goiano O Caio foi desarmado pela presença do Pablo O Bragantino retoma O Biro Biro ficou reclamando de falta O Juizão não marca Aí o lançamento lá na frente O Igor Sartori tá aqui na direita Improviso na base da vontade O Ponte Preta tem as suas jogadas Tem a ultrapassagem dos homens de lado de campo Tem o revezamento Tentou jogar Fazer a tabelinha ali por dentro com o Rony Segurar a bola ali E faltou ali a força pra espalmar Mérito pra batida do Cajá E pro Biro O toque ali por dentro Biro Biro Fez a primeira finta Chegou travando por ali na bola o Goiano E o Fernando Bob Aqui com liberdade pelo meio Ele vai pra cima do Adilson Goiano Que consegue cutucar a bola Não foi nada Urto lá em direção ao Pará Saiu mal a Ponte Preta Adilson Goiano Próprio foi consertar O Igor que no primeiro tempo Começou jogando pela esquerda Depois veio pro lado direito Agora é mantido ali pelo lado Do outro ataca Ele recuou muito a bola E o Caio esperto foi lá e cutucou Renato no rebote E o Inharapiraca chama Fumeirão Porque a região ali A cidade é muito É produtora Tentativa do lançamento lá pro Eric Tirou de cabeça o Rodrigo É um jogador pra jogar Um pouquinho mais avançado Do que o Cajá E agora com o Cajá Hildo traz por dentro E aí perdeu a bola Para o Adilson Goiano E deixa pra trás também O Fernando Bob Que acaba cometendo a falta O jogo tá parado O Monte Preta vai perdendo Uma bola atrás da outra ali Adilson Goiano inverte o lado Aqui em direção ao Pará Passa errada no Gilton Ribeiro Tocou nas costas do Cleitinho Recuperação do Adilson Goiano Rafael Aranhão Sai a macaca aí com Adilson Goiano Bola pro Renato Cajá Girou bem Usou bem o Juninho Adilson Goiano Jefferson na sobra Adilson Goiano Jefferson A bola aí no travessão né Um pouquinho mais embaixo Chegou Vem a ponta Corta Jonas Eloíria Adilson Goiano Sobra do Rony Alexandro Toca a bola Vai fazendo o jogo ali Pelo meio de campo Adilson Capada do Rafinha Ele botou a bola na frente Tentando a jogada pelo meio Ficaram caídos aí Quem bateu por ali Distribuindo o Cafu Deixando lá do outro lado Tentou apertar A Rada Mesa Aparece pra receber Tentativa lá com o Júnior Xuxa Paulinho Não conseguiu fazer o domínio E vem a Ponte Preta Trazendo Adilson Bob Adilson A passagem ali pelo meio do Rony Ele prefere lá do outro lado Com Rodinei Passou outra vez O Adilson Levou na linha de fundo Ela vai chegando Vai apertando por ali O Léo Rodrigues Pé esquerdo Em cima do zagueiro Fica dominada com o Alexandro Foi lá atrás Pra recuperar a posse de bola Olha aí O Léo Rodrigues Radamés Ficou sem ela Bola curtinha Xuxa Bateu em cima do jogador Da Ponte Preta Que sai jogando agora E fôlego final Vamos aguardar aí Pra ver como que o Boa Consegue fazer esse ano Adrianinho O time da Ponte Vai tocando Adilson Goiano Carregou Adrianinho Passou Ele faz a jogada Ajeitou Para o pé direito Carregou Bateu Desviou Foi embora Puxou pro meio Tomás Tenta trabalhar no campo de ataque A equipe da Ponte Preta Tá aí o Adilson Goiano Viu bem Somália Tirou ali o Gilvan Dominou De novo com o Rogerinho Misa 10 do time do ABC Olha aí Vai na jogada o Rogerinho Mais uma que levou A melhor o Adilson Goiano Arrumou Recebeu de volta Denis Funcionou a tabelinha Com o João Paulo Bola bateu no braço dele O árbitro parou o jogo Paulo Denis Marquis Sandro Para afastar Completou Marlon Mas saiu jogando errado Adilson Goiano Girou A Dilson Goiano Tem espaço Carrega o time da Ponte Adilson Boa jogada Aqui pela direita Desarmado ali no meio Recuperação do time da Ponte Olha o passe de letra ali Do Renato Cajá A jogada do Adilson Goiano Que agora sofreu falta Carregando na vitória do Vasco 2 a 0 sobre a Ponte Depois o Tali Volta para o Vasco Aí domina o Kleber Perdendo a bola por ali A bola sobra Tentou O passe para o Edno Pintou a bolinha o primeiro Sobrou com o Douglas Insiste ali o Vasco Pelo meio Adilson Goiano Faz o corte Aí Douglas Girou Tentou fazer o lançamento O Adilson Goiano Chegou dividindo Tocou na bola Ali o Gilvan A bola Na rodada Da Série B O Wesley Empata para o Santinha 1 a 1 com o Ceará E a azul está brigando Aí o Adilson Goiano Mostrante Diego Douglas Silva Perdão Conseguiu ali o corte Recuperação do Adilson Lá vem 15 Danilo Bom lançamento Olha o 15 chegando Com perigo É boa chance Vai pintar mais um Gol É do 15 Adilson Goiano É o quarto gol Do 15 De Piracicaba Olha o lançamento A condição boa Chegou Adilson Goiano Foi cortando No meio de dois zagueiros Tinha mais um ainda pela frente E de pé esquerdo Ele marca o quarto gol Torcedor faz festa Em Piracicaba Adilson Goiano Aos 40 Danilo Sacramento Eu não sei de onde veio Mas enfim Aí a Baruvo Leandrinho Tentativa Em direção O cara tem uma bicicleta Meu Deus Que pico Dentro do Danilo Sacramento Adilson Goiano Traz pelo meio Foi para cima da marcação O juiz que não foi nada Você vai ter mais detalhes Daqui a pouquinho No nosso troca de passes A primeira rodada Também do Campeonato Carioca Aí o tentativo do Gilcinho Rebate a zaga Voltou Adilson Goiano Isso porque Nesta semana Ali na pinta Sexta-feira O corpo de bombeiro Vai de Campinas Disse que não Daviano Esse é o Giovânio Thiago Ribeiro A bola escapuliu Não conseguiu dominar Adilson Goiano Rujim Tirar O 15 que tem como grande objetivo no Campeonato Paulista Chegar a Série D do Campeonato Brasileiro D de Dado Silvinho Tinha ladrão Ninguém avisou Adilson Goiano Rodolfo ali pelo meio Rodolfo não Adilson Goiano Fabiano Um minuto Adilson Goiano Gilcinho Ele tentou fazer um gol de letra Adilson Goiano O líder e o 15 em segundo Corinthians em terceiro Já tem combate ali Chegou firme Adilson Goiano A torcida ali gostou Para se livrar do Pará Danilo Voltou para ele Adilson Goiano Gnerlov ali Chega Adilson Goiano Dividiu E ganhou Escorregou Adilson Goiano Bola para o Pará Desarmado Danilo Adiantou demais ali o Danilo Esse é o Adilson Goiano Bola passou pelo Ferreira Vai chegar no Renato Santos Léo Gago Adilson Goiano Dominou Léo Gago Apresentou-se ali o Igor Sartori Outra vez o Adilson Goiano E agora o Buralha De um pouquinho para sair Não foi muito convencente Mas cada um está puxando a sardinha Para o seu lado Que desencontro não Ivan É eu acho que também serve Danilo No Linense aqui Aquele gol do Wagner Love No primeiro tempo E só 1 a 0 Corinthians Chegou no carrinho Muralha Chega duro De novo ali o Muralha Adilson Goiano Aqui para o Caio Agora o Brasil Muralha Somos Ser Coisa Obrigado.